Abertura Guiana, América Central O começo de uma história de fé, através da aviação e se expandindo para Bolívia com a televisão e hoje atua em 65 países com 29 aviões um helicóptero, 24 canais de televisão em 21 línguas diferentes um ministério prisional, obra médico-missionária e mais de 250 voluntários trabalhando em tempo integral Inspirados por esses projetos, a TV Terceiro Anjo nasce no Brasil em 2009 para levar ao mundo uma mensagem de fé, reavivamento e esperança A grade de programação da TV Terceiro Anjo traz para você muitas músicas inspiradas com momentos de paz que mostra os feitos de um Deus criador Saúde física e mental Mostrando porque nós, os Adventistas do Sétimo Dia temos uma saúde diferenciada Como a ciência colabora com a Bíblia e prova sua veracidade Conselhos familiares e práticos com base na Bíblia e muito mais A TV Terceiro Anjo tem alcançado mais de 50 mil lares contando com mais de 300 acessos diários e esse número aumenta a cada dia Deus é o mantenedor de nossa fé E com sua participação chegaremos a mais de 2 milhões de pessoas até o fim desse ano E é através de pessoas como você que Ele mantém esses ministérios TV Terceiro Anjo Porque essa mensagem tem que ser pregada At do fim do fim do fim da janv Ganze Até o fim do 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 fim Sumire